Muitas pessoas pensam que é possível ter lucro vendendo produtos físicos apenas pelo Mercado Livre, ou pela Shopee, as plataformas de Marketplace, e acabam ficando refém dessas plataformas. Não quero dizer para você parar de vender no Mercado Livre ou qualquer outra plataforma, qualquer outro Marketplace, mas eu quero mostrar para você que existem outras formas de você vender além dos Marketplace, também além da sua loja virtual. Você pode ter um produto onde você pode ter pessoas te ajudando a vender. Você, até mesmo começando com pouco investimento, você pode conseguir ter vendedores te ajudando a vender o seu produto, você pagando uma comissão de forma automática. Neste vídeo aqui de hoje, quero falar com você sobre isso. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva. Para você que não me conhece, meu nome é Rodrigo Vitorino, do blog rodrigovitorino.com.br. Olha só, eu vou falar aqui para você, citar aqui para você, na verdade, o exemplo de uma plataforma, por exemplo, a Monetize, você pode ter um produto seu lá, sendo vendido por afiliados, né? Produtos físicos, tá bom? Eu vou usar aqui o exemplo de um produto, mas só para ficar claro, o que eu vou citar aqui para você, serve essa estratégia de ter vendedores te ajudando a vender, serve também, além da Monetize, para outras plataformas, como por exemplo, a Eduz, né? Também a Bripe, eu vou deixar o link dessas plataformas aqui na descrição deste vídeo. Então vamos lá. Bom, digamos que você tenha um produto como esse aqui, uma lanterna X900, isso aqui é apenas um exemplo, tá? Não estou falando para você pegar exatamente esse produto e colocar lá na Monetize. Isso aqui é uma lanterna tática, né? Você já deve ter visto, né? Essa lanterna aí, tá? Ela vem, esse modelo, no caso, ela vem nesse estojinho e tal. Aí digamos que você, o que você faz? Você tem esse produto seu sendo vendido lá no mercado livre, mas o seu lucro ele está muito baixo, porque lá tem muitos concorrentes vendendo, de repente, o mesmo produto e você quer diferenciar, você quer ter lucro de verdade. A plataforma Monetize é a plataforma que os produtos têm mais visibilidade atualmente, tá bom? Então por isso que eu vou começar falando por ela e eu vou te explicar aqui sete passos para você ter o seu produto na Monetize. O primeiro passo, obviamente, é se cadastrar. O link vai estar aqui na descrição. Então eu vou falar aqui para você neste vídeo, para você que é, talvez, ah, Rodrigo, eu estou acostumado só com o mercado livre e não faço ideia do que é a Monetize. A Monetize é uma plataforma de afiliado, ou seja, lá você encontra produtos digitais e produtos físicos, né? Produtos físicos, né? Por exemplo, cápsulas, vários tipos, vários outros produtos que não me vem à mente agora, produtos físicos, né? Que você pega no produto e tal. Então lá você encontra vários produtos físicos e produtos digitais, como cursos online, etc. Isso são produtos digitais. Na Monetize, você pode trabalhar basicamente de duas formas. Sendo um produtor, ou seja, você que quer ter o seu próprio produto lá sendo vendido, seja produto físico ou produto digital. E a segunda forma que você pode trabalhar lá é sendo afiliado. Ou seja, onde você se cadastra, vai escolher um produto lá de uma pessoa, né? De um terceiro. E, automaticamente, você se afiliando àquele produto, a sua afiliação sendo liberada, você passa a promover, divulgar aquele produto através do seu próprio link exclusivo de afiliado. Então, você recebe o link e cada venda que for feita através daquele seu link, você ganha uma comissão em dinheiro. Vai aparecer automaticamente lá na sua conta na Monetize e também através do aplicativo que você pode baixar. Basicamente, é assim que funciona para você, que é o assunto aqui desse vídeo, para você cadastrar um produto. Então, a primeira coisa aí que você precisa, obviamente, é ter o produto. Então, ah, eu quero cadastrar lá o meu produto. Primeiramente, você precisa ter o produto. Eles não aceitam dropshipping. Na Eduz também não, na Bripe também não. Então, esse é o primeiro ponto. Você precisa ter o seu produto, precisa ter o seu estoque propriamente dito. Algumas pessoas fazem de algumas formas aí que é fora, na verdade, das regras da plataforma. Ou seja, se você mora em um grande centro aí, você pode ir, por exemplo, até o fornecedor e lá você seguir os próximos passos que eu vou falar aqui para você e, na verdade, isso seria um dropshipping local, vamos dizer assim, onde você só compra lá do seu, vai lá no fornecedor, só depois que você vendeu algum produto lá na Monetize ou o seu afiliado, né? Mas aí é uma outra coisa. Mas, de preferência, você precisa ter o produto no seu estoque. A segunda exigência da Monetize, eles querem que você tire uma foto do seu estoque. Então, ah, eu estou vendendo esse produto aqui. Você vai, pega aí o seu celular, tira uma foto do seu estoque e você deixa aí guardado para você mandar junto com as outras coisas. Assim que você cadastrar o seu produto, passar na primeira fase, eles vão exigir essa foto. A terceira coisa que a Monetize vai exigir de você é que você tire uma selfie, né? Então, você vai pegar o seu celular e vai tirar uma selfie ali junto com o seu estoque. É uma exigência deles. Então, esse daí é o terceiro passo que você vai precisar fazer, é tirar essa selfie para poder mandar para eles. A quarta exigência para você ter o produto lá na Monetize é criar uma conta no Reclame Aqui. Ou seja, se algum cliente quiser fazer alguma reclamação do seu produto lá da Monetize, ele vai no Reclame Aqui fazer a reclamação através ali da sua empresa, né? Para a sua empresa e não para a Monetize. Então, a Monetize, ela exige que você tenha essa conta lá no Reclame Aqui para que você assuma a responsabilidade de resolver qualquer problema que o seu cliente tenha com o produto. A quinta exigência que a Monetize vai fazer para você é para você enviar um produto, uma amostra desse produto lá para Belo Horizonte com a nota fiscal de remessa. Ou seja, você decidiu vender aquele produto ali. Eles vão passar o endereço, você vai mandar essa amostra lá para Belo Horizonte para que eles analisem e vejam se de fato é um produto real que você está vendendo. E essa amostra vai ficar guardada lá. Então, se tiver algum problema lá na frente, você estiver vendendo alguma coisa que não é igual aquela amostra que está lá, você vai acabar tendo problemas. Então, você precisa enviar esse produto para eles. O sexto passo, obviamente, que você precisa tomar é investir em tráfego, né? Se você não investir em tráfego, você não vai acabar vendendo. Esse investimento em tráfego, eu já emendo aí com o sétimo passo, que é o quê? Você pode investir em tráfego para você mesmo vender ou também você pode estar investindo em tráfego para recrutar afiliados. Ou seja, você vai criar um anúncio no Facebook ou no Instagram recrutando afiliados para aquele seu produto. Criar um banner bonitinho, né? Ter uma página de vendas, tudo certinho. Isso é óbvio, né? Você precisa ter um site. Não é uma loja virtual, isso é uma landing page, né? Ou seja, um site de uma página só ali, onde tem um vídeo demonstrando o produto. Tem ali a parte escrita, fotos, né? As imagens do produto para que você possa estar divulgando, colocando aquele seu site lá na Monetize. Então, esse passo a passo que eu falei para você aqui é o passo a passo simples para você cadastrar um produto lá na Monetize. Quais são as vantagens de você ter um produto cadastrado em uma plataforma de afiliado com a Monetize, a Eduz ou a Braip, né? Você vai ter afiliados te ajudando a vender, porém, é preciso você ficar atento a uma questão muito importante. Não é simplesmente você colocar o seu produto nessas plataformas que vai encher de afiliados vendendo para você. Você pode conseguir bons afiliados no começo, mas ao longo do tempo aí é importante você mesmo aprender a vender também e selecionar os melhores afiliados, ir atrás, procurar bons afiliados para te ajudar a vender. Uma vantagem de você vender esse produto na Monetize, além de você ter afiliados, né? É que você pode vender por um preço muito maior, né? Atualmente eu tenho produtos assim, sendo vendidos desta forma, só que não na Monetize, na Eduz. Eles estão ocultos, né? Na Monetize tem produtos ocultos também, ou seja, o produtor coloca o produto lá, mas não aparece lá na vitrine. Tem um monte, uma enxurrada de produtos ocultos nessas plataformas, porque o produtor não quer todo mundo, qualquer pessoa, divulgando o produto dele muitas das vezes. Então, você consegue ter um lucro muito maior. Se você está vendendo aquele produto, de repente, no mercado livre por R$100, em uma plataforma dessa, você consegue vender por R$150, R$160, ou até mais. Vai lá na Monetize agora, na Eduz, na Braip, dá uma olhada nos produtos que tem lá e veja no mercado livre por quanto que esses produtos são vendidos e por quanto que eles são vendidos nessas plataformas. Você vai ver que o preço é muito maior. Por que que isso acontece? Bom, primeiramente, porque é investido tráfego, né? É, tem ali um investimento em anúncios pagos para o Facebook, para o Instagram, e isso vai gerando ali muito mais vendas e vai alcançando um público que não é aquele mesmo público que está no mercado livre, onde tem o seu anúncio aqui, mais abaixo tem o seu concorrente vendendo mais barato que você. Não tem isso. Através de um anúncio pago, você alcança milhões e milhões de pessoas e pessoas que não estão no mercado livre, que não vão no mercado livre fazer uma pesquisa, ou pessoas que simplesmente não gostam de comprar no mercado livre. É um erro muito grande você, de repente, achar que todo mundo compra produto no mercado livre. Isso não acontece. Tem pessoas que não compram produtos no mercado livre. Então, é importante quando você cadastrar o seu produto em uma plataforma de afiliado, você entender que o seu preço vai ser maior, você vai vender esse produto mais caro, por quê? Tem a comissão do afiliado. Então, digamos assim, se você vende esse produto, um exemplo só, você vende esse produto, uma lanterna dessa por R$100, você vai ter que pagar a comissão para o afiliado. Então, digamos que você paga lá R$50 de comissão para o afiliado. Então, assim que essa venda é realizada, a própria plataforma já divide, já manda essa comissão para o afiliado e a outra parte vai para você. Então, é importante quando você cadastrar um produto em uma plataforma, você calcular tudo isso. Vai ter opção lá do cliente pagar o frete, se você quiser, ou você pode colocar um frete fixo para qualquer lugar aí do Brasil. Mas, coloque todos os custos. Custos como embalagem, o imposto que você vai pagar, o afiliado que estará te ajudando a vender, que estará divulgando, vendendo, ele não vai ter nenhum compromisso, desta forma, em trocar um produto, em enviar, nada disso. O papel do afiliado, o único papel do afiliado, é divulgar o link dele. Então, ele divulgou o link, ganhou ali a comissão, já era, está feito, ele ganhou a parte dele, a parte de envio é com você, a parte ali de troca, se houver devolução, troca, tudo isso é com você. A nota fiscal que você estará enviando, porém, compensa muito você ter esses tipos de estratégias de venda. Mas, não coloque qualquer produto, coloque um produto diferenciado, como eu falei aqui já em outros vídeos no canal, coloque um produto diferenciado, não coloca lá um produto comum, uma calça jeans, por exemplo, uma camiseta branca, obviamente você não vai ter resultado algum. Precisa ser um produto realmente diferenciado, onde você consegue ter um lucro maior. Eu tenho alunos, por exemplo, como o Vitor Azeredo, da VDN Online, lá no meu site você pode ver o depoimento dele, ele mostrando lá a placa dele, que ele ganhou da Monetize lá, de faturamento aí de mais de sete dígitos, múltiplos sete dígitos, vendendo produto na Monetize. Então, na Monetize você pode vender desde cápsulas, você pode vender produtos diversos, produtos físicos diversos, tudo depende da sua estratégia de tráfego, da sua estratégia de divulgação. Então, se você tem estoque, tem um produto, faça um teste, crie um bom site, uma boa página de vendas, configura tudo certinho, vá lá na Monetize, lá no cabeçalho, criar novo produto, e aí você vai fazer o quê? Você vai cadastrar todos os dados, as medidas da embalagem, tudo certinho, e eles vão aprovar você na primeira fase, dentro de mais ou menos dois a três dias. Quando você passar nessa primeira fase, o que eles vão fazer? Eles vão entrar em contato com você, falando que o seu produto ainda não foi aprovado, que ainda, geralmente eles mandam falando que não foi aprovado, e vai aparecer uma tarja vermelha reprovado. Mas não é isso, é porque você vai ter que fazer esses próximos passos, ou seja, mandar o produto para eles lá em Belo Horizonte, pegar, criar a conta lá no Reclama Aqui, fazer todo esse procedimento que eu falei para você. Então, isso vale muito a pena, você consegue ter vários vendedores, parceiros te ajudando a vender, e com certeza realizando muito mais vendas, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui abaixo desse vídeo. Lá dentro do Clube Sua Meta, tem um curso completo, que se chama Produto Irresistível, onde eu estou mostrando tudo isso, passo a passo, se você quer aprender, criação de landing page, a página de vendas e tudo mais, o link está aqui na descrição, clubesuameta.com. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!